Salve Jacolino e seja bem vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos estar tentando te ensinar a fazer um tijolinho pavê, mais conhecido como pavê. Eu vou estar falando a forma que eu estou utilizando, lembrando que tem a forma que você deixa secar e tira no outro dia e também tem a que você desenforma na mesma hora. Essa eu estou utilizando, mas se você quer saber essa que desenforma na mesma hora, não pula o vídeo, pois eu tive que adaptar uma coisinha e se você pular o vídeo você não vai ver. Lembrando que eu pesquisei e não encontrei nada a respeito, eu mesmo aqui tentando, fazia, desmanchava, eu encontrei um jeito bem legal para estar fazendo. Vou falar o que eu estou usando para desmoldante, também vou falar como eu faço para estar vibrando, então não sai do vídeo que o vídeo vai estar bem legal para você. E se esse vídeo te ajudar, já se inscreve aí no canal e deixa o like para estar chegando em mais pessoas, então bora para o vídeo. Bora lá, já de começo, essa aqui é uma das formas que você tem de estar fazendo, só que não é bem viável, porque você vai precisar de muitas formas. Foi isso que levou eu a estar tendo essa ideia, ó, eu vou estar tirando aqui só para vocês verem como é o processo. Caso você queira comprar oito formas dessas, dá um metro quadrado, não, é, dezesseis formas, né, dá um metro quadrado. Aí, só que eu pensei, né, se eu for comprar muita forma, não vai valer a pena. Esse aqui eu coloquei de um dia para o outro, só para vocês estarem vendo o processo que é e como é que fica, né. Dá uma sacudinha aqui, já saiu, ó. Lembrando, ó, olha aqui, ó. Essas bolinhas aqui ficam, é falta de vibração, tá bom? Quanto mais você vibrar, mais ela vai ficar assim, ó, perfeita. Mas como aqui eu não estou priorizando qualidade e sim quantidade, eu não estou ligando muito para isso aqui, não. Porque eu pretendo depois pegar uma massa bem mole, né, jogar por cima e espalhar com rodo. E eu creio que isso aqui vai estar sumindo. Eu estou colocando eles empilhados aqui, ó, num quadrado. É, para mim saber quantos metros eu tenho, né. Olha só, aqui, ó. São 36 pecinhas, dá um metro quadrado. Aí eu estou empilhando aqui, eu conto a quantidade aqui, eu já sei quantos metros eu tenho disponível aqui. Agora eu vou estar mostrando o que eu utilizo para estar desmoldando, né. Tirando ele aqui sem ter dor de cabeça, ó. Vocês viram que de um dia para o outro, ele saiu fácil, né. Vou estar mostrando já, já. Bora lá, ó. Para estar desmoldando a peça, né, eu estou utilizando óleo diesel. No começo eu usei isso aqui, né. Só que ela solta muito pó com poeira, né, assim, do vapor. Eu não gostei muito. Aí agora eu estou utilizando o pincel. Ah, lembra, não cometa o erro que eu cometi. Qual foi o erro, José? Eu, antigamente, para fibrar, eu ficava batendo assim, ó. Aí o que que acontece? Amassava as pontinhas e como eu desenformo na mesma hora, na hora que eu levantava, quebrava as pontinhas. Eu não sabia o que era. Mas calma que se isso acontecer de uma pedra, uma coisa bater, você notar que está quebrando muito, você vem, né. Limpa ela aqui, ó. Limpa ela todinha. Aí depois, é só você vir com uma lixinha aqui, ó, lixando só as bordas. Não, evite lixar dentro para não ficar ruim de sair depois, né. Aí depois é simples. Eu pego o óleo aqui, ó. Até depois fica melhor para você estar limpando, né, a forma e só vem aqui e passa. Não tem segredo, não. Ah, outra coisa. Não cometa o que eu cometi. Se você for fazer, né, eu aconselho você, ó, a passar óleo nela todinha antes de usar. Porque, ó, aqui eu não passei. Aí eu acho que sai fácil, mas pra evitar, passa óleo nela todinha. Beleza? E você deve estar se perguntando qual tipo de areia que eu estou utilizando para estar fazendo os tijolinhos, né, ó. Bom, eu dei uma pesquisada, né, antes de fazer. É, daqui da minha região eu não encontrei ninguém que tinha feito. Por quê? Porque a areia aqui é diferente. Eu estava até na dúvida do traço, né. Ó, eu estou utilizando areia grossa. Aqui na minha região é conhecido como areia grossa e aqui arisco, né. Mas na outra região aí que eu dei uma pesquisada tem areia média, areia fina. Aí por aí vai, né. Mas aqui na minha região, que é Fortaleza, Ceará, areia grossa e arisco. E eu estou utilizando três por um. É, três carrinhos de areia grossa por um saco de cimento. Essa é a quantidade que eu estou utilizando para estar fazendo os tijolinhos, né. Não sei se vai ficar bom ou se vai ficar ruim. Mas só sei que esse foi perguntando a alguns pedreiros, alguns profissionais, à medida que eles faziam no chão. Alguns diziam quatro por um. Então eu arrisquei no três por um para estar ficando mais forte. Bora lá? Bora lá. Agora eu vou estar mostrando para vocês a forma que eu estou utilizando para estar fazendo a vibragem, né. Para ela ficar com menos bolha possível. Quanto mais você bater, mais menos bolha vai ficar, né. Então olha só. Lembrando que já já eu vou mostrar o segredinho que tem para estar fazendo e desformando na mesma hora. Então não pula o vidro, tá, ó. Olha só, eu estou colocando uma quantidade aqui razoável. Ó, como vocês podem ver. Aí eu venho aqui, ó. E vou começar a bater. Ó, se você notar que está pouco, você coloca mais pouquinho. É bem batendo. Já já ela ficou uniforme, a água só vai eliminando as bolhas. Ó, que precisa de mais um pouco, eu vou e coloco. Só cuidado que voa muito bolinha no olho. Então ou você utiliza o óculos ou então você fecha os olhos. Então bora lá continuar aqui, ó. Pronto, já vibrei aqui. E agora, José, qual é o segredo para estar desinformando na mesma hora? Vocês vão ver o segredo que ela vão estar percebendo, né. Olha só. Vocês estão vendo? É, está coberto porque está chovendo muito, né. Vocês estão vendo que aqui tem uma massa e aqui tem outra, né. Então, aqui está o segredo. Ó. Deixa eu tirar mais um pouco aqui. O segredo é isso. Você vai encher até o fim a metade com uma massa mais mole. Olha só a consistência dessa aqui, ó. Ó. E a outra metade, você vai encher com uma massa mais dura, né. Olha só. Você vai encher com uma massa mais dura. Lembrando que você vai ter que vibrar novamente para elas unir. Caso você esqueça, elas vão ficar soltas uma da outra. Olha só. Eu dou uma leve vibradinha aqui. Olha só. Vibrei. E aí, agora, qual é o último procedimento antes de desenformar? Você vai pegar, ó. E vai passar uma madeira, um ferro, o que você tiver. Eu ainda não achei o meu ali. Está aqui, né. Achei. Marquinha falou. Olha só. Você só vai fazer isso aqui. Pronto. Fez isso aqui, ó. Já era. Está pronto para desenformar. Agora eu vou encher as outras ali. E já já eu mostro o procedimento para estar desenformando da maneira mais fácil. Bora lá, para desenformar, já. Eu estou utilizando aqui, ó. Um saco de ração, né, que o meu cachorro usa. Não é propaganda, mas se quiser patrocinar nós aí, ó. Chega junto. Ó. Cortei ele. Coloquei aqui, né, ó. Os pessoal não ensinam dessa maneira, né. Só isso aí, isso aí aqui. Pode vir aqui mais perto. Aqui, ó, você arrasta para onde você quer. Aqui tem um cano, por isso que eu não coloquei mais perto. Aí para tirar. Eu venho aqui, ó. E tiro. Pronto. E é só continuar. Não tem segredo. Colocou aqui. Tipo coisa. Bota onde você quer. Ó, esse aqui já saiu o melhor que nós vibramos. Jogou, durou, arrastou. E assim vai, ó. Você informa e desenforma na mesma hora. Lembrando. Metade massa mole, outra metade massa dura. Lembra do exemplo lá que eu falei? Se você esquecer de vibrar, ela fica assim. Mas se você bater, ela não fica assim. Ela fica todo uniformezinho assim. Olha aí, ó. Estamos no Finalmente aí. O Marcos está aqui dando aquela força. Tem Instagram, Marcos? Instagram? Falei para a galera. Marcos Brito. Aí, Marcos Brito. Segue lá. Vai estar aparecendo aí embaixo para você. Nós estamos aqui no Finalmente. Resta só esse... Tante de massa. Já, já eu vou falar para vocês quantos metros deu, né? Um traço. E quantos... Quanto tempo nós levamos para fazer? Ah, se você está chegando agora, tá... Acompanha aí, ó. Estou fazendo todas essas coisas aqui. Eu mesmo. Cerâmica, gesso. Mais cerâmica aqui. Porta. Então, acompanha aí que tem muita coisa legal. As grades. O chão. Ah, nós vamos estar instalando no próximo vídeo, eu acho. Já veio aqui. Então, se você está curioso, se vai dar certo. Se nós vamos conseguir o jeito. Tem um jeitinho para nós estar instalando. Então, acompanha aí. Para você ver também se é fácil ou difícil a instalação. Bora lá, Jacolins. Eu fiquei de falar para vocês quanto tempo nós levou para gastar um saco de cimento. E quantos metros deu, né? Então, bora lá. O tempo. Nós começamos umas nove e meia, dez horas, né? Aí, quando foi umas quatro horas, nós já estava ajeitando as coisas. Quatro e meia. Mas, depende. Tem dia que demora mais. E tem dia que demora menos. Como também tem dia que nós não faz três metros. E como tem dia que faz mais de três metros. Então, é isso aí. Se você gostou. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Já se inscreve aí no canal. Para não estar perdendo o próximo vídeo. Lembrando. Próximo vídeo é a instalação. 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 Próximo vídeo é a instalação.